Olá, futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Antes de começar o vídeo, um recado para você que queira saber sobre o que seca tudo, só manda a mensagem que eu respondo todas as dúvidas. Se quiser um protocolo para emagrecer de verdade, olha o primeiro link da descrição que com certeza vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. E agora bora com o vídeo. Hoje eu trouxe para vocês aí uma receita low carb de pizza. Sim, nessa versão vai ser uma pizza aí de frango, beleza? Mas você pode estar alterando o seu recheio. É mega simples, mega fácil de fazer e vai estar na descrição do vídeo certinho como você faz essa alternativa aí para o seu sábado à noite, para o seu domingão. Essa versão low carb que você consegue aí ter um momento de prazer mesmo estando de dieta. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei. Vem aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e meu emagrecimento. Se quiser saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina, me acompanha nas redes sociais. E querendo saber sobre o que seca tudo, só manda mensagem. É isso aí. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis. Um abraço.